Uma jovem de 27 anos foi baleada na nuca depois de ser assediada por um homem em Penápolis. Vitor Moretti. A jovem continua internada em estado grave aqui na Santa Casa de Arasatuba, onde passa neste momento por uma cirurgia. De acordo com a polícia, ela caminhava por uma rua da área central de Penápolis com uma amiga, quando o suspeito chegou e insistiu para que ela saísse com ele. Ignorando o autor, as duas continuaram andando. Foi então que ele sacou uma arma e atirou na nuca da mulher. Logo em seguida, o homem fugiu, mas no meio do caminho encontrou uma viatura da polícia militar. Foi então que ele sacou novamente o revólver e deu um tiro no próprio peito. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia civil de Penápolis abriu um inquérito para investigar o caso. Vitor Moretti, de Arasatuba, para o SBT Interior.